A gente vai fazer uma pizza para aqueles dias de preguiça que a gente não quer ficar muito tempo na cozinha. Então, bora para o vídeo! Essa receita é tão fácil que antes da gente começar, você já vai ligando o seu forno em 200 graus para ele ir pré-aquecendo. A gente vai começar cortando as casquinhas do nosso pão de forma. A quantidade de pão, pessoal, ela tem que ser suficiente para você forrar o fundo da assadeira que você vai fazer a sua pizza. Aí você vai tirando, assim, uma camadinha bem fininha para não esferdiçar o seu pão. Vamos agora forrar o fundo da assadeira com o nosso pão. A forma que eu estou utilizando aqui, pessoal, ela mede 24 por 34 centímetros. Eu untei ela com margarina para evitar de agarrar o fundo. Agora aqui a gente vai dar uma umedecida nesses pães com um pouquinho de leite. Esse leite está puro, tá? Não tem nada aqui além do leite. E você também não precisa molhar demais. É só para dar uma umedecida para quando a gente levar isso aqui para o forno, ele não torrar e não ficar parecendo uma torrada, entendeu? Agora aqui a gente vai começar a montagem como se fosse uma pizza normal. Vamos fazer uma camadinha de molho de tomate. A gente vai continuar colocando queijo. Aí você pode colocar presunto, calabresa, bacon, tomate, o que você mais gostar. Estou usando aqui aproximadamente 300 gramas de mussarela. Aqui eu estou fazendo a pizza de calabresa porque é a minha favorita. Já aproveita para deixar aqui nos comentários qual a pizza você vai fazer na sua casa. Para finalizar, vou colocar aqui um pouquinho de orégano que não pode faltar na pizza. E agora é só a gente levar para assar no forno pré-aquecido a 200 graus, aproximadamente 15 minutinhos. Mas fica de olho aí no fundo para você ver se você quer ela mais douradinha ou mais branquinha. E agora é só a gente levar para assar no forno para você ver se você quer ela mais branquinha. Hummm, que delícia que ficou pessoal. Essa receitinha fica idêntica à pizza normal. Sugiro muito que você faça aí na sua casa. Se você gostou, deixa aqui para mim o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Beijos e até a próxima receita. Tchau.